Boa tarde a todos, estamos aqui com o general Augusto Heleno, foi o comandante, o primeiro comandante das tropas brasileiras no Haiti. Comandou a missão por um ano e três meses e teve o desafio de implantar, de abrir o caminho para os demais que vieram, a missão que se encerrou agora recentemente, no ano passado, e completando então 13 anos. Bom, estamos aqui, dúvida, toda curiosidade de trazer o general Augusto Heleno para uma conversa aqui com o antagonista, em função da intervenção federal no Rio de Janeiro, na área de segurança pública do Rio de Janeiro. Nós tivemos essa assinatura do decreto pelo presidente Michel Temer na semana passada, decreto que pareceu ser restritivo às capacidades que o interventor precisa ter para poder dar conta do recado. Então, inclusive, nós publicamos também, em primeira mão, a demanda do Exército para que o Temer fizesse um decreto complementar, justamente para que pudesse trazer mais detalhes que atendessem essa necessidade. Então, general, muito obrigado aí pela presença. E como é que o senhor vê, não só do ponto de vista político, você ter uma decisão neste momento, talvez até do ponto de vista também da oportunidade, mas também do ponto de vista técnico, do ponto de vista operacional, o ministro Raul Jungmann, na coletiva que apresentou a intervenção, deixou bem claro que o Exército não ia ter o papel de polícia, poder de polícia, e tudo isso, obviamente, gerou muitas críticas, nós fizemos uma análise disso bastante dura. Eu queria saber a sua, em relação ao que a gente já conhece, ao decreto que está aí, obviamente, na expectativa de que surjam, que tenhamos mais detalhes, de repente um segundo decreto, ou um detalhamento operacional disso. Só fazer um pequeno esclarecimento em relação ao Haiti, os generais brasileiros que foram como comandantes da Força Militar no Haiti, começamos com sete contingentes de países diferentes e terminamos com, chegamos a ter 15 contingentes. É isso para mostrar a importância daquilo no relacionamento do Brasil no mundo militar, porque esses contingentes eram subordinados a nós e nós nunca tivemos problema, mas isso era só para... Não, eu vou entrar, eu vou voltar nesse assunto, porque nos interessa muito, até em função do paralelo que a gente pode traçar entre a experiência desenvolvida e adquirida no Haiti e aqui, e essa situação que se impõe agora no Rio de Janeiro. Em relação à intervenção, a primeira constatação óbvia, talvez tenha sido a primeira qualidade que foi carimbada na intervenção, que era uma medida drástica e inédita nesse período da República e representa uma decisão do presidente da República diante de uma situação supostamente tão grave que levou a essa medida e preocupa muito as condições em que essa intervenção vai acontecer, porque, obviamente, a situação do Rio de Janeiro, no Carnaval, isso se agravou, mas ela já vinha se arrastando e trazendo à população uma sensação de insegurança insuportável. O sujeito sair de casa, ou ver o seu filho sair de casa para a escola, a sua esposa sair para trabalhar, a sua mãe sair para ir no mercado e não saber se daqui a 10 minutos vai ter uma má notícia que ela foi assaltada ou que foi baleada sem ter nada a ver com o que está acontecendo. E essa sensação vai se alastrando e vai se transformando quase naquela síndrome do pânico generalizado. Isso é péssimo. E o Rio de Janeiro é um foco, porque é a cidade mais badalada do país, conhecida no mundo inteiro, polo de turismo. Os paulistas vão ficar com ciúme. Não, mas é a mais conhecida, não tem dúvida. E, com isso, ela tem foco e acaba fazendo com que os comentários sejam sempre mais considerados em relação ao Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro não é nem a vigésima cidade em violência do Brasil, o que nos traz uma preocupação muito maior, porque não é o Rio de Janeiro o único local que merece essa atenção especial. Será que isso vai se alastrar? Nós vamos ter intervenção em vários estados da federação? Isso é uma pergunta que tem sido feita. Não temos resposta, até porque a decisão dessa medida é do presidente da República. Então, isso é uma preocupação. Outra coisa séria, eu preciso dar a esse interventor, se eu concluir que a situação chegou a esse ponto, que eu tenho que partir para uma medida extraordinária, eu tenho que dar a esse interventor condições extraordinárias de operar. Se ele mantiver as atuais condições, é óbvio que não vai dar certo, porque eu tenho uma situação muito grave e eu vou botar lenha na fogueira, porque tentar mudar essa situação durante anos já aconteceu. Então, eu preciso dar a esse interventor um estado de coisas diferente para que o resultado também seja diferente. E isso nós não sentimos acontecer na divulgação da intervenção. E essa declaração, você deu nome a quem fez a declaração, mas teve mais de uma pessoa afirmando isso, que o exército não teria poder de polícia. Eu me assustei. O exército que está sendo empregado de uma forma diferente, sendo colocado numa situação de protagonismo, o exército antes, é até um termo que eu não gostava, sempre critiquei, o exército ia apoiar as ações da polícia. Isso foge a toda a doutrina de emprego do exército. Uma invenção. A polícia é força auxiliar. Claro. Então, o exército apoiar a polícia é um negócio que sempre nos chocou. Aí o exército vai assumir o protagonismo das operações e não tem poder de polícia, então como é que vai funcionar? Não dá, pô. Você vai jogar futebol, mas você não pode tocar na bola. Quer dizer, é um negócio muito estranho. Não pode marcar. Muito, é. Então, tem que marcar de longe, não pode tocar na bola. Espera aí. Exato. Isso não tem condições. Então, eu tenho dito que não sou voluntário para ser interventor. Se fosse convidado, não aceitaria. Até porque acho que o Braga Neto é um oficial, o general Braga Neto é um oficial excepcional. Tem todas as condições de se sair muito bem. É um sujeito equilibrado, ponderado, de ótimo relacionamento. Já tinha um ótimo relacionamento com as outras forças que atuam na segurança pública no Rio de Janeiro. Então, ele tem tudo para dar certo. O que eu vou dizer aqui, não vou ensinar a Padre Nossa ao Vigário, até não é o caso, porque ele está mais preparado do que eu, o que ele colocar em prática fatalmente será melhor do que eu vou dizer aqui. Mas eu imporia três condições para trabalhar numa situação dessa. Primeira delas, eu ia querer regras de engajamento parecidas com as que eu tinha no Haiti. Essa regra de engajamento, que é a regra de engajamento do capítulo 7 da Carta da ONU, que dá ao comandante da cena, ela é tão flexível que ela não exige que seja o comandante do contingente do Sri Lanka, não. O sargento comandante da cena, ele pode decidir se um determinado ato se constitui em uma ação hostil, né? E não precisa nem ser ação, pode ser uma vontade de hostilizar, né? Claro. Quando o senhor fala da cena, só para quem não entende, a gente está falando da ação, né? O comandante está ali, está ali no chão, né? Ele se deparou com uma situação... Ele está fazendo uma patrulha e dá de cara com o sujeito tocando fogo em pneu, né? Com fuzil, com... Ele não precisa passar um rádio para o comandante dele e pôr demais. Tem um ato ou uma intenção hostil, né? É um ato hostil e é uma intenção hostil de não deixar passar tropa, não sei o quê. Então, em determinadas situações, ele adverte o cara. Se o cara não aceitar a advertência, ele está autorizado a agir com uma força proporcional àquela que está sendo colocada contra ele e pode chegar à letalidade. Ele pode matar o sujeito. A gente só mencionou rapidamente, eu não vou lhe cortar dos outros três pontos. Pode falar, não, aqui é conversa, aqui não é aula, não é conversa. Mas tem muita chiadeira, né? E a gente percebe que também é uma estratégia dos traficantes e dos criminosos, né? Utilizar a população civil como escudo, né? Como escudo humano para, inclusive, o senhor citou, né? Queimar pneu. Quem vai queimar pneu, a gente cansa de ver as imagens, né? Mulher, adolescente. Pessoal que vai, puxa, fica na frente ali justamente para constranger uma ação com mais força, né? Porque sabe que isso pode criar um impacto negativo enorme, né? Lógico. Como é que era lá, como é que deve ser, como é que lidar com esse tipo de coisa? Então, a situação como Rio de Janeiro, uma cidade super povoada, onde as comunidades são verdadeiros formigueiros. Então, é óbvio que essas atitudes, essa decisão de empregar instrumentos letais, ela tem que ser muito pensada. Ela não pode ser uma decisão em tempestir. Ah, agora vou sair atirando. Não. Tem que ser muito bem pensada, muito equilibrada, muito calculada. E a população tem que estar fartamente avisada de que a partir de agora, a partir da intervenção, quem estiver armado com armas de guerra, fuzis que são de uso exclusivo das forças armadas pelo seu calibre, pela sua velocidade de tiro, que estiver com pistolas de uso exclusivo das forças armadas, ostensivamente no meio da rua, vão estar alertados que, olha, se o cenário for propício, se nós não colocarmos outras vidas em jogo, porque isso é uma das recomendações da regra de engajamento, é não existirem efeitos colaterais, então ele pode ser alvejado, porque esse sujeito, ele está caracterizado como um inimigo da sociedade. Ele vai usar a arma dele, pode ferir o seu filho, a sua esposa, balear o seu automóvel, que não tem nada a ver com a história. Então, esse camarada está caracterizado como um mal à sociedade. E ele tem que pagar por estar debochando do poder público com um fuzil de guerra no meio da rua. Vai ter situações também que o próprio criminoso se utiliza da sua força militar contra os próprios civis para jogar a culpa nos militares. Não tem dúvida. É muito complicado. Mas continua os outros dois pontos. É, mas isso aí tem um remédio. É outra coisa também que no Haiti era uma recomendação minha. Filme em tudo. Ah, isso é muito importante. Filme em tudo. Quer dizer, toda ação, o equipamento com o fumar. Então, essa regra de engajamento eu acho fundamental. Eu acho que muda o cenário. Por exemplo, roubo de carga. Roubo de carga, o cara para o caminhão. Você já viu filmes disso aí. O cara armado ostensivamente no meio da rua, saqueando o caminhão. Um negócio desse. Tem atirador, sniper, que é formado para isso. A gente gasta dinheiro para formar esses atiradores. Então, está precisando agora um choque de ordem. Daqui a 30 anos nós podemos ser a Noruega, a Finlândia, a Suécia. Agora é um choque de ordem. Nós estamos caminhando na direção de um abismo em termos de segurança. E aí não vai ter volta. Na hora que mergulhar no abismo, não tem volta. Depois eu volto para esse assunto. Engajamento. Segunda coisa. Mobilidade. Mobilidade com helicópteros. Eu preciso que o comandante da Força tenha à sua disposição helicópteros. Porque o helicóptero te dá a capacidade de atuar, principalmente nas comunidades do Rio de Janeiro, que estão em elevações e a cidade é congestionada. Tivemos a experiência recentemente. Isso, para mim, são tentativas de provar até onde pode chegar. O cara corta o trânsito da linha vermelha e da linha amarela, implantando o pânico ali com meia dúzia de tiro. O cara dá medo de ir no paredão da linha amarela, salta todo mundo dos carros, vai para trás dos muros, não sei o quê, e para a cidade. E a partir daí você faz o que você quiser. Porque as forças legais não chegam. Transportadas em viatura, não vão chegar nunca. O helicóptero te dá uma enorme mobilidade. Você chega rápido, você atua onde você quer. Lógico, você não vai usar helicóptero para ficar o dia inteiro andando na cidade. Mas em determinadas operações planejadas, que são desenhadas pelo serviço de inteligência, esses caras estão lá e é agora que tem que agir. Eu, em dez minutos, chego em qualquer lugar. E consigo chegar rapidamente com fast-home, com os meios e tropa especializada. Outra coisa, para esse tipo de ação, não pode ser tropa do Rio de Janeiro. Tem que trazer de fora. Traz, pega os forças especiais do Exército, da própria Força Aérea, da Marim, cria grupo de forças especiais para ações que são ações de gente especializada. Que não tenha vínculo local para não ter risco de vazamento. Porque as operações no Rio naturalmente vazam. Porque os soldados, o policial militar, o próprio bombeiro, quem sabe da operação e conhece alguém no local onde a operação vai acontecer, ele se vê na obrigação de avisar. Porque se ele não avisar, ele vai passar mais tarde por algum problema em relação a ele ou a família dele. Como é que fica, então, se você está fazendo uma intervenção, você não vai poder fazer o uso da polícia, da polícia militar, da polícia civil, dos bombeiros, para ações, para operações estratégicas. Porque senão você corre o risco que essas polícias sejam fontes de vazamento para as comunidades, para as favelas, para os criminosos, etc. Não é isso? Não, mas as polícias, tanto a polícia civil quanto a polícia militar, bombeiro menos, porque a atividade dele tem uma outra finalidade. Mas a polícia civil, a polícia militar do Rio de Janeiro, são ótimas. São ótimas. Conhecem muito. Conhecem muito de operação policial, conhecem muito sobre bandidagem e são de uma coragem. O camarada que já esteve numa situação dessa, de entrar numa comunidade e tomar tiro, não saber de onde é que o tiro vem, e no Rio de Janeiro, que é de cima para baixo, e os caras continuam e morrem todo dia. Esses caras... Não, sem dúvida. Eles são heróis. Mas assim, para você evitar o vazamento, você faz uma contra-inteligência. Eles vão continuar a botar pressão, essa pressão que eles colocam todo dia, só que essa pressão vai empurrar algumas facções para se reunir em algum lugar. E aí entra a inteligência com uma operação dura, estratégica, para dar uma limpada na área. Então, é a reunião dessas operações pontuais, violentas. É violenta sim, não se choquem não. É violenta? É violenta sim. A violência que é utilizada contra a população, em determinado momento, tem que se voltar contra a bandidagem. Vai ser violenta? Vai ser violenta. Tem que ser. E a polícia vai continuar a essa pressão. A presença na comunidade, basicamente, será da polícia militar, vai lá, entra, sai, vai lá, conhece, conhece. O trabalho de inteligência, muitas vezes, começa nessa ponta da linha. Então, não vai parar o trabalho da polícia. Pelo contrário, agora a polícia precisa ser prestigiada, precisa ser equipada, precisa ter dinheiro para botar gasolina nas suas viaturas, para poder munição para as suas armas. Temos que pensar, isso não pode ser em dois minutos, em dez minutos, em dez dias, mas precisa mudar o equipamento da polícia. A polícia não pode ter um equipamento pior do que o do bandido. Hoje o bandido está melhor armado que a polícia. É só comparar a qualidade do armamento com o mundo e o outro. O interventor vai estar conectado, ele é representante direto do presidente, ele tem essa facilidade de solicitar os recursos, isso está no decreto, ele tem esse poder de requerer recursos humanos, materiais, o que inclui recursos financeiros, e hoje, inclusive, já se estava discutindo isso dentro do governo, para que haja uma flexibilidade maior na liberação desse tipo de recurso, isso não tem que passar pela burocracia do Congresso, justamente para, senão a coisa não vai, a coisa não acontece. Eu queria só fechar esse bloco aqui com uma explicação mais didática sobre o poder de polícia, porque a gente depois já ouviu outras entrevistas em que o próprio ministro e outros representantes envolvidos, o interventor e outras pessoas, o general Etchegoi, que é o chefe do GSI, que também é dedicado a esse tema de segurança, todos eles já começaram a falar que não, mas o poder de polícia já está previsto nas operações de garantia da lei e da ordem, que eram as operações que estavam sendo feitas até então. Ou seja, aquela referência foi infeliz. Já disseram isso, que está escrito no decreto até dezembro de 2018 que as tropas empregadas em garantia da lei e da ordem têm poder de polícia. Agora, o poder de polícia previsto dentro do escopo legal que a gente tem hoje, dessas operações de GLO, é suficiente? Você tem espaço dentro desse escopo legal para regras de engajamento mais flexíveis que permitam o uso da violência direta contra o bandido, que é um elemento hostil, que está com um fuzil na mão? Permite isso? Ou você teria que criar, você teria que modificar esse escopo? Aí vem a outra solicitação que é fundamental, é a sustentação jurídica daquilo que você determinar nessa regra de engajamento. Eu não posso pegar um soldado que está cumprindo uma missão que atira no bandido e mata o bandido e julgá-lo como um homicídio doloso. Senão você inviabiliza qualquer coisa. O cara não vai ter vontade nenhuma de fazer. Eu tenho apelado para o patriotismo do poder judiciário. Nós não estamos vivendo uma situação normal Na situação normal, vamos imaginar que tenham recursos, embargos declaratórios, embargos auriculares, embargos de declaração, embargos não sei o quê. Isso é outra história. Tem não sei quantas instâncias. Agora nós estamos vivendo uma situação crítica. Eu não vou dizer que é uma pré-guerra civil que está muito longe disso, não tem um bloco lutando contra o outro. Mas nós estamos vivendo uma situação que está levando o pânico a uma boa parte da população. Então não é uma situação normal. É preciso que o poder judiciário se tome de patriotismo e resolva não criar situações desconfortáveis para quem está do lado da lei. Pelo contrário, entre do lado de quem quer modificar esse panorama. Porque eu tenho dito sempre, nós não estamos vivendo uma situação de segurança pública. Nós estamos vivendo uma situação de segurança nacional. Nacional. Porque nós temos 17 mil quilômetros de fronteira terrestre, 11 mil quilômetros de fronteira marítima, estão contaminadas. E todos esses assuntos, a violência, ela é fruto... Essa é a ponta. É a ponta. De toda essa linha que vem desde a fronteira e vem sendo cada vez mais povoada e transmitida por linhas de transmissão de ilícitos. Então você hoje tem tráfico de arma, tráfico de droga, tráfico de gente, tráfico de animais, tráfico de madeira, tudo isso nesse grande contexto. E pior, nós hoje somos o maior produtor, o maior consumidor de crack do mundo. O segundo de cocaína, só perde para os Estados Unidos. E o local onde passa mais droga no mundo. O país onde tem trânsito de droga, nós ganhamos também. São três títulos já. Querem mais títulos? Querem enriquecer a sua sala de troféus? Ou vamos parar com isso? Precisa não só do judiciário, mas do legislativo também, né? Fundamental. Então agora é preciso que sejam colocadas as ideologias de lado, os dodóis de lado, todas as convicções que não têm um fundamento bastante consistente de lado, para que vigore uma sensação de patriotismo. Nós precisamos sair da beira do abismo. Hoje qualquer cidade brasileira de 40 mil habitantes tem Cracolândia. Essa questão legal é muito importante porque, inclusive, o próprio Jair Bolsonaro, que tem essa bandeira da segurança pública aí, sempre muito presente, ele fala, ele repete muito a história do excludente de licitude. de você aprovar uma lei que tire essa responsabilidade do policial, inclusive, não estamos falando apenas do soldado, do exército, do oficial, não estamos falando também das forças auxiliares das polícias. Esse é o caminho? É por aí? Dá para fazer com esse decreto, um decreto complementar com regras excepcionais para essa situação? Como é que se resolve? Ou precisa que isso vá para o Congresso, aprove uma outra lei para dar essa sustentação jurídica para essas ações? Nós vivemos em uma democracia e nós não podemos criar brechas nessa democracia. Então, nós temos que fazer tudo legalmente, dentro do que está previsto no escopo legal. Então, vai precisar que as regras de engajamento sejam implantadas? O próprio Supremo Tribunal Federal pode se reunir e, olha, nós vamos fazer, vamos determinar e, durante um certo tempo, vai funcionar assim. É uma medida de exceção dentro do contexto da democracia. Não vai ferir em nada a democracia, porque nós estamos lutando para que a democracia se perenize no país. Sobreviva, né? Porque, senão, nós vamos virar um narco-país. Daqui a pouco não vai ter democracia. Quem vai ditar as leis no país são os donos do crime organizado. É isso que muita gente não sente isso aí. A gente vai voltar nesse tema justamente num segundo bloco aqui, porque é justamente disso que eu quero falar. Estamos aqui com o general Augusto Heleno, segundo bloco da nossa entrevista. Ele me comentava justamente sobre o risco que existe da democracia, de se ferir a democracia. Parecia ser ameaçada com medidas de exceção. Não, tem que ser feito dentro do contexto da democracia. A Constituição prevê situações de exceção. Hoje mesmo foi comentado sobre o mandado de busca e apreensão coletiva. Muita gente se arrepia. Vamos entrar nas casas, não sei o quê. Não entrar na cidade inteira, mas se tem um determinado setor de uma comunidade que flagrantemente é um setor de homizio do crime organizado, ora, nós temos vídeos dos bandidos sendo cercados e na hora que a polícia está em condições de botar a mão neles, eles correm para dentro das casas na certeza da impunidade, que ali não vai entrar ninguém. E fico esperando a polícia ir embora. Chega um ponto que a polícia tem que ir embora, vai ficar ali 10 dias. Eles estão dentro da casa e os habitantes da casa, que não tem nenhum antecedente, não podem ir comprar comida, não sei o quê. A polícia não vai ficar ali cercando aquela área 10 dias. E eles fazem isso constantemente. Exatamente pela falta de instrumentos que inibam esse tipo de atitude, baseado na lei, mas que na verdade essa lei está favorecendo a bandidagem. Muita gente usa isso, esse medo de... Fala em exército, fala em militar. Fala em intervenção. Você está juntando duas palavras que causam arrepio, que já levantam grupos organizados e muita gente usa esse discurso de você está colocando a democracia em risco pela intervenção e na verdade é justamente o contrário. A criminalidade já coloca a democracia em risco. Eu queria até falar um pouquinho dos números. A gente já tem debatido, isso publicamos inclusive mais cedo no site, o IBGE em 2010, não tem um número atualizado disso, já apontava que no Rio de Janeiro, com 763 favelas, onde vivem 1 milhão e 400 mil pessoas, já representava o quê? 22, 23% da população do Rio. A gente está falando de favelas, onde o Estado é ausente, onde ou a milícia, ou é o narcotraficante, ou é a milícia que está dominando esse território, que está colocando os serviços, inclusive, ou é o gato net, ou é o gás, ou é a água, é a luz, eles estão sempre vendendo serviços dentro da própria comunidade, usando isso para impor a autoridade nessa população. Então, como encarar uma situação em que você tem territórios e população, se a gente for atualizar esses números aqui numa conta de padaria, eu posso dizer que 25% da população do Rio vive em favelas e que boa parte dessas favelas são controladas pelo crime organizado. Como lidar com isso? Não vai ser com... Lógico. Não, e outra coisa... Com umba da paz, com um protesto de camisa branca. Essa situação anormal de insegurança, essa proliferação do crime, o recrutamento de jovens para o crime organizado é outra coisa altamente preocupante. Isso está no pojo de uma proliferação também da corrupção. Sim. Então, o país foi derretido pela corrupção, do mais alto escalão da República até o mais baixo. A classe política, claro, tem inúmeras exceções, mas na visão da população hoje, a classe política perdeu a vergonha. E isso se transmite diretamente para as gerações que estão assistindo isso. Se eu onde criar um filho e convencê-lo que vale a pena ser honesto, está muito mais difícil do que em outras épocas. Sem dúvida. Porque ele questiona, vem cá, pai, mas o fulano não é honesto, o fulano não é honesto. Então, por que eu tenho que ser honesto? Não, porque esses são valores da sociedade que nós deixamos escapar por entre as mãos. Nós fomos destruindo os valores da sociedade, deixando que esses valores fossem contaminados por pregações completamente fora daquilo que nós aprendemos. A dignidade humana, a honradez, o trabalhar para ganhar dinheiro, o trabalho honesto, o sujeito tem que se dedicar ao estudo. Se construiu uma cultura também de tolerância ao crime, muito grande. Lógico. Começamos a tolerar tudo. Tudo. Vale tudo. Você muda uma palavra, vira uma questão semântica. Não é fácil reverter isso. Isso vai levar anos para reverter. Mas é preciso... É o que eu digo, nós estamos agora com pacientes na entrada da UTI. Tem que decidir. Vai para a UTI para tentar resolver? Ah, não, a família não quer que vá para a UTI. Então, meu amigo, eu não posso assumir essa responsabilidade. fazer intervenção com um doente na porta da UTI e falar, não, não quero que ele vá para a UTI. Agora, eu, se fosse médico, estava fora. Como é que, como é que a gente também consegue ter o sentido dessa intervenção que é decretada por um Michel Temer, que foi, só não foi denunciado porque o Congresso, pago por ele, não deixou, mas que teve já vários ministros presos, outros que ainda não foram presos estão aí pendurados no foro privilegiado, estão escondidos no foro privilegiado, mas estão sendo investigados. Michel Temer, do PMDB, do Sérgio Cabral, que é responsável direto por essa situação de calamidade, de crise institucional, que não é só na segurança pública, mas de crise generalizada no Rio de Janeiro, a falência absoluta do Estado, como você, como quem está na ponta acredita na legalidade ou na legitimidade, melhor dizendo, de uma intervenção decretada por esse poder político, que é um poder político corrompido, um poder político já com a sua imagem absolutamente desgastada, maculada, como? Aí tem que acreditar no seguinte, apesar de todo esse quadro negativo por uma ação continuada de preservação disso que eu falei, dos valores, preservação de determinados princípios de atuação, princípios da formação profissional, as nossas Forças Armadas não estão contaminadas. Nossa Força Armada não tem nenhum envolvimento com tráfico de droga, com corrupção, não tem nenhum corrupto nas Forças Armadas? Tem, mas cada vez que aparece são as próprias Forças Armadas que cortam na carne e botam esse cara na cadeia. Então, elas não estão contaminadas, não são vestais, não, mas... Mas o ambiente também não favorece esse tipo de coisa. São avessas, são as instituições mais democráticas do país hoje. Eu desafio qualquer um a mostrar umas instituições mais democráticas com as Forças Armadas. Pode verificar a origem. Ontem, nós tivemos uma reunião com os generais do alto comando, reunião de despedida de alguns que estão saindo agora. E quatro contaram as histórias de como chegaram ao posto mais alto da carreira. Um deles era numa cidade do interior de São Paulo que nunca tinha ouvido falar de Forças Armadas. e aí viu um cara fardado, perguntou e foi ser militar, foi para a escola preparatória de cadete. Outro pisou num jornal no chão e viu lá concurso para a escola preparatória de cadete, jornal velho, fez concurso, general de quatro estrelas. O outro era filho de um general. O outro, o pai era comerciante. E é assim, entendeu? Não existe nada, nada é mais hoje mais aberto para quem quiser e quem estiver disposto a enfrentar uma situação que é lógico, é exigência, é desconforto, tem que encarar algumas coisas que são duras, mas ninguém vai perguntar a origem de ninguém. Eu fui comandante da escola preparatória de cadete do exército de Campinas. Eu não sabia a origem de nenhum dos meus meninos e estava a pouco ligando. Se ele era filho do general, se era filho do Cabo Taifeiro, isso não interessa. Não interessa quem ele é como pessoa. E hoje as Forças Armadas são isto aí. Então pode acreditar que as Forças Armadas vão cumprir a missão da melhor maneira possível. Independente, o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Ele dá a ordem. É a entidade presidente da República que deu a ordem. Não interessa quem é. A entidade presidente da República, a instituição presidente da República deu a ordem. É o comandante supremo das Forças Armadas? Nós vamos cumprir. E da melhor maneira possível. não há risco dessa intervenção também ser manetada politicamente, ela ser usada politicamente pelo grupo que está no poder? Sempre há esse risco. Esse é um risco que é... Isso é... Faz parte do jogo... É inerente. É o jogo político, a luta pelo poder, tudo isso. mas agora para nós que somos os atingidos pela crise, nós temos que acreditar que é preciso alguma coisa para mudar isso. Nós não podemos aceitar e diante dessas complicações que podem acontecer, vamos deixar assim mesmo. Porque não tem volta. Se continuar dessa maneira, não vai ter volta. Pelas relações que o senhor mantém com os militares da ativa com integrantes do alto comando, o senhor sente que o pedido de intervenção ele veio do comando para o Palácio do Planalto ou ele veio do Palácio do Planalto para o comando? Veio do Palácio do Planalto para o comando? Você não tem dúvida. Hoje mesmo o João Braga Neto disse que estava planejando a operação. Planejando a operação. Então ele não foi nem alertado. O exército foi pego de surpresa. Sem dúvida. E isso é uma outra coisa importante que a gente questionou na sexta-feira. Você faz uma intervenção que é um ato extremo sem planejamento político. É claro que a gente sabe que os militares sempre trabalham com planejamento prospectivo, análise de prospecto de cenário, com vários tipos de possibilidades. a dizer de certo. Mas na hora de adaptar esse planejamento àquela realidade daquela situação, daquela favela específica, elencou uma prioridade, ou fazer... aí não. Aí esse planejamento precisa ser feito agora. A partir de agora nós vamos começar essas operações na intervenção com o que nós chamamos em gíria militar situações de conduta. coisas que aconteceram ou que vão acontecer inesperadas, que não estão planejadas e que nós vamos ter que atuar. E aí nós vamos começar a planejar. Não vamos ponderar nada. Agora nós temos que... É aquele negócio. O cara chegou ferido na emergência do hospital com uma bala no peito. O médico não vai perguntar para quem está empurrando a maca. Escuta, como é que foi isso aí? Bom, mas como é que foi? Ah, mas ele gritou quando recebeu o tiro? Ele vai pegar o cara e levar lá para dentro e vai cuidar. Depois vamos ver. Depois vamos... Alguém vai analisar isso aí. E a gente trabalha muito em cima de lições aprendidas. Tem uma série de lições que serão aprendidas aí no decorrer dessa intervenção. E que a gente vai escrever para que não se repita. O que estiver errado a gente não repetir o que estiver certo voltar a fazer. Das lições aprendidas no Haiti, que eu acho que é fundamental até para essa nossa conversa. O senhor comandou um contingente de quantos militares? Chegou no... O meu contingente previsto eram 7.200. Eu cheguei a ter 6.900. 6.900 militares sob o seu comando. De 14 contingentes diferentes. Vocês atuaram em basicamente em várias regiões, obviamente. Era o Haiti inteiro. Vocês faziam de tudo, eu estive lá duas vezes, vi, inclusive, que vocês faziam até sinalização de trânsito, porque é um país na precariedade absoluta. Então, a missão da ONU acabava ocupando os espaços deixados pelo Estado e eram muito maiores do que o que a gente vê aqui, obviamente. presidente. Mas nas comunidades, lá nas favelas onde vocês atuaram, onde tinha foco de liderança criminosa, onde era reduto de criminoso, a gente está falando de que realidade? Quantas pessoas, quantas milhares de pessoas, quão complexo era esse cenário? qual foi a missão mais difícil que o senhor teve lá nesse tipo de confronto, de enfrentamento, de neutralização do criminoso? Nós tínhamos duas forças adversas no Haití, os ex-militares, que em seis meses estavam neutralizados, eu não vou nem entrar em detalhes aqui, porque era uma situação muito diferente dessa outra força adversa, que eram os chimers, que eles chamavam os bandidos, abrigados dentro das comunidades. Então, quando nós chegamos, a nossa tropa, ela não estava preparada para aquele tipo de confronto, era uma tropa preparada para missões de paz, que são missões onde é muito mais de manutenção da paz. Não de imposição da paz. Você chega lá, existem duas facções que estão em conflito, você chama os líderes das duas, uma contra a outra, você acerta, olha, isso aqui fica para você assim, isso aqui... E pronto, e dali em diante, você trabalha, às vezes, até desarmado. Estabilização e manutenção. No século XXI, as operações de paz não daram totalmente de conotação, são operações de imposição da paz, ou seja, os seus efetivos vão dizer para a força adversa aqui, acabou a brincadeira, nós queremos implantar a paz, nós precisamos que isto aqui tenha um outro tipo de vida para que vocês possam sair desse buraco. Lógico que... Tinha diálogo? Não, pois é, o diálogo ia acontecendo. Ia acontecendo. Porque o que é muito importante para você ter a adesão da população é você demonstrar que você está ali, não é para matar ou para prender o bandido, é para neutralizar a ação criminosa e permitir que a população honesta, que é 90%, até mais, que habita naquele lugar, possa ter sua vida normal, não fique sujeito aos constrangimentos que são impostos pela humanidade. Para isso, você precisa permanência, tem que estar lá dentro. A população precisa que os seus líderes comunitários, que muitas vezes são camaradas com boas intenções, comecem a acreditar que aquela tropa que está lá, está lá para ajudar. Ações concretas que materializem essa ajuda. Consertar os postos de saúde, o posto de saúde tem que funcionar, consertar as escolas, botar postos de luz, melhorar a pavimentação, catar lixo, passar a funcionar a conta de luz, acabar com o gato neto. Isso é uma progressão que não é simples, ela é demorada. Exige permanência, exige dedicação e exige não contaminação pela corrupção. Isso é fácil? Não, isso é difícil. Mas se a gente achar que nós não somos capazes de fazer isso, vamos entregar os pontos. É isso que nós queremos? Vamos entregar? Então é isso que a gente tem que botar na cabeça. Hoje, todo mundo que tem intenção de mudar essa fisionomia do Brasil tem que trabalhar nessa direção. Quando o senhor fala permanência é no estilo UPP? UPP. A UPP, ela foi inspirada no Haiti. Sim. porque nós colocamos uma companhia no topo de Bel Air para trabalhar permanentemente e a partir daí nós começamos a atuar de baixo para cima, de cima para baixo, chegar rápido nos locais onde havia qualquer tipo de ilícito ou de confronto ou de qualquer coisa desse tipo e começamos a ser procurados. Às vezes de madrugada o cara batia lá no alojamento desse, dessa companhia que foi colocada lá em cima cerca de 180 militares e contava uma série de coisas porque a ONU não tinha serviço de inteligência então o serviço de inteligência tinha que ser esse trabalho de contato direto com a população. Passamos a ser procurados por essa população e passamos a atender os anseios da população. O cara lá falava poxa, nós aqui não temos condições de tapar um buraco que tem na minha rua que já teve até criança caindo lá dentro. A gente não tinha uma grande engenharia principalmente no início depois não quando chegou a companhia de engenharia brasileira que era uma companhia de primeiro mundo fez muita coisa lá mas a missão da ONU era deficitar em termos de projetos ou de fazer alguma coisa desse tipo. Tinha alguns projetos de quick impact que eles chamavam de impacto rápido mas não eram suficientes. Então a gente empregou muitas vezes as nossas tropas para fazer isso. Tiramos 3 mil caminhões de lixo de Belé. No início a população depois eles passaram pedir pá pedir inchada pedir vassoura mas isso a gente está falando de uma realidade diferente da realidade do Rio. Sim, mas a do Rio na minha opinião é melhor. Pois é qual foi lá no Haiti a experiência que você acha que tenha mais proximidade com aquilo que você pode aplicar no Rio de Janeiro? Nós temos hoje uma grande vantagem uma boa parte dos nossos oficiais sargentos e cabos estiveram no Haiti viveram esse problema aprenderam muito para quem não sabe havia um rodízio um rodízio de 6 e 6 meses um rodízio e esses contingentes eles foram sendo aperfeiçoados nós passávamos para o Brasil tudo o que estava sendo aprendido então com o passar do tempo a evolução na maneira de proceder dos nossos militares foi invisível então nós começamos a ganhar uma experiência que nós não tínhamos e que hoje nós temos isso é uma grande vantagem uma grande vantagem a nossa polícia é muito experiente a nossa polícia lida com esses problemas há muito tempo então se ela tiver exemplo se ela tiver sustentação jurídica se ela sentir não a coisa agora é para funcionar a intenção da coisa funcionar eu tenho certeza que os resultados vão ser bons eu sou otimista em relação a isso a nossa missão lá conseguiu neutralizar as lideranças criminosas numa das favelas na maior favela lá que é Cité Soler que tem um tamanho quase o dobro praticamente da maré no Rio de Janeiro se vocês conseguiram fazer isso lá com 300 mil pessoas numa comunidade de 300 mil pessoas numa favela de 300 mil pessoas talvez não seja tão difícil fazer numa de 140 150 não mas aí tem umas diferenças básicas que precisam ser muito bem consideradas e nós vamos ter que usar a cabeça para flexionar para a realidade do Rio de Janeiro e do Brasil não é só o Rio de Janeiro nós vamos ter isso aí em outros lugares é que lá os bandidos o crime não era um crime organizado como hoje nós temos no Brasil nós não tínhamos penitenciárias comandando ações fora da penitenciária não tem facções nada disso existiam facções muito definidas existiam facções mas não com um volume nem com a capacidade das nossas facções nós não tínhamos luta pelos pontos de venda de droga as comunidades no Haiti não tinham contato com droga até porque a população era muito pobre não tinha como consumir os consumidores de droga tinham outros caminhos para buscar droga não era dentro da comunidade então os locais que eles queriam era para guardar caminhão roubado guardar carro roubado sequestro não sei o que isso pode ser em qualquer lugar não precisa ser um ponto fixo que ali tem uma freguesia de venda de droga eu não posso perder aquele ponto que é valioso isso é flagrante e não existiam locais que eram exclusivos de uma facção vão brigar por aquele ponto isso era outro ponto muito importante a migração esse é um problema sério no Brasil e acontecia no Rio de Janeiro na época das UPPs entre as comunidades então você criava um ambiente seguro e estável numa comunidade quem atuava ali como bandido resolvia mudar de comunidade aí entrava em confronto para ganhar o ponto do outro isso ainda acontece e pior se você faz um trabalho de limpeza num estado é natural que haja uma migração isso por exemplo eu já ouvi em Campinas quando eu estava em Campinas que comandei lá vários moradores de Campinas se queixavam que quando apertava a pressão em São Paulo a bandidade corria para Campinas então isso no país o Haiti não tinha para onde correr vai correr para onde então de Porto Príncipe não tinha para onde correr os acessos eram péssimos os deslocamentos eram penosos sair de Porto Príncipe para qualquer outro lugar não ia acrescentar nada então eles ficavam ali não brigavam por pequenos locais mas não tinha como sair era uma situação um pouco mais simples mais simples do que a gente tem e isso você não está nem considerando a existência de uma indústria de direitos humanos da existência de inclusive essa indústria que muitas vezes no papel de líderes comunitários que estão ali convivendo num acordo de convivência e às vezes até de cooperação com os chefes do crime eu sou totalmente a favor dessa política de direitos humanos isso é uma evolução grande em qualquer país do mundo e os direitos humanos são muito diferentes de país para país mas acho que é uma grande evolução você proporcionar a população no país a certeza de que a sua propriedade particular não vai ser violada que você vai ter seu direito respeitado sem discriminação o que eu estou falando eu me expressei mal eu falei indústria de direitos humanos na verdade direito dos manos o direito dos bandidos e é o que eu digo sempre direitos humanos é altamente louvável a política de direitos humanos é altamente louvável só que os contemplados pelos direitos humanos tem que ser os humanos direitos não podem ser os humanos que não são direitos exatamente você não pode contemplar com direitos humanos os humanos que não são direitos que é uma deturpação e lógico que isso aí é ideológico uma deturpação ideológica e aí não vou nem tecer essas considerações de que lado que é mas são ideológicas de fazer com que o bandido apareça como pobrezinho que foi vitimado pela sociedade isso aí está causando uma ruptura social onde o bandido vira o bacana e o cara que é sério que trabalha não sei o que fica a mão para ser vitimado eu imagino que também no Haiti você não tinha uma imprensa tão condicionada por essa ideologia valendo-se inclusive do seu poder para defender essa ideologia e nem as elites seja ela política ou jurídica defendendo também esse tipo de ideologia quando você tem um ministro do Supremo libertando um criminoso condenado em segunda instância por tráfico por estupro por homicídio porque ele não foi condenado na terceira instância você está alimentando esse tipo de situação então trabalhar nesse nesse cenário é muito mais difícil esse é outro apelo hoje que eu considero um apelo nacional que haja uma conjunção de esforços para evitar essas aberrações essas coisas que chocam totalmente quem está buscando ou esperando que o país tenha uma situação mais vocês não tem medo de ficar sozinhos nesse cenário é melhor ficar sozinho do lado do bem do que ficar mal acompanhado estaremos juntos obrigado mais um vamos para um outro bloco só para a gente encerrar bom estamos aqui para o terceiro bloco da entrevista com o general Augusto Heleno terceiro e último bloco general quatro estrelas da reserva que foi comandante das tropas militares da missão de paz no Haiti uma longa experiência estamos aqui compartilhando dessa experiência eu vou encerrar esse bloco general com uma pergunta que é a pergunta de muita gente o senhor inclusive quando retornou teve muitos apelos para entrar na política para se filiar um partido lançar candidatura o senhor se retirou da cena durante nesse primeiro momento mas agora estamos numa outra realidade a gente vê inclusive vários vários militares inclusive da reserva vários militares da reserva obviamente se candidatando entrando para a política entendendo que é necessária essa participação não só o Jair Bolsonaro temos também aqui em Brasília o Paulo Guedes o general Paulo Chagas que está concorrendo até o governo do Distrito Federal já anunciou a candidatura pelo PRP e quando é que é a sua para o Senado para o governo do Rio já recebi muitos apelos governo do Rio não posso porque o meu título de eleitor é de Brasília de Brasília aliás fora de Brasília está eliminado o senhor transferiu o seu título de eleitor que eu soube aqui era de Curitiba não nunca foi porque mas você é de Curitiba não vou dizer que eu nasci em Curitiba por acaso mas eu era filho de militar meu pai era tenente tinha acabado de ser promovido e nós foi para Curitiba com a minha mãe e eu acabei nascendo em Curitiba então temos um representante da República de Curitiba tinha uma parte da minha família que era de Curitiba mas eu nunca sabe que eu nunca servia em Curitiba e Curitiba é conhecido são dois lugares no exército que são conhecidos assim de brincadeira a gente dizer que era o exército de Curitiba o exército de Fortaleza porque ali quem era da cidade ficava doido para ir para lá para ficar junto da família não sei o que Fortaleza é a mesma coisa Fortaleza é um feudo danado então eu nunca entrei nesse feudo de Curitiba sempre era curitibano mas morei meu pai acabou sendo professor do colher militar aí não era mais transferido eu passei muito tempo da minha vida no Rio de Janeiro depois rodei o Brasil inteiro mas passei muito tempo no Rio de Janeiro bom e agora em Brasília não e também muito tempo em Brasília porque Brasília é quase que passagem obrigatória para os militares de carreira passagem obrigatória então eu acabei transferindo meu título para cá e e qual é o partido que o senhor se feriu? em Brasília tem uma grande vantagem tem o título de eleitor em Brasília você vota menos o que é muito o que é ruim em termos de exercício da democracia mas às vezes livra a gente de passar por alguns dissabores quero saber tem projeto político? não projeto de ser candidato por enquanto não me comover sabe? mas tem o assédio? aí assédio tem pra burra se tivesse processo por assédio eleitoral eu já tinha ficado rico mas ainda não me comoveram ainda não me por quê? o que que? não, não é a minha formação não é essa e quando eu vejo o quadro político quando eu analiso quem está em cada partido às vezes me desencoraja de porque você no momento que você se filinha a um partido você abraça todos os componentes daquele partido o programa se bem que no Brasil os partidos programas de partidos são meio letra de samba não dá pra saber exatamente mas deveriam ter e provavelmente teoricamente todos tem um programa quando você vai no programa do partido bate com algumas convicções e você acaba ficando desentusiasmado pra ingressar na vida política o Bolsonaro em função justamente desse tipo de coisa está aí na missão dele de achar um partido depois de duras penas achou o PSL que é um partido pequeno e negociou com o dono do partido assumir o partido até a campanha usar o partido como um veículo eleitoral pra viabilizar a sua candidatura pode ser um caminho? não passou na minha cabeça esse tipo de assédio nunca me aconteceu nesse nível de você assume um partido se fosse um projeto o senhor estaria mais pro legislativo pro executivo a essa altura não tinha opção tinha que ser legislativo de repente um executivo local é difícil o executivo eu acho que primeiro eu acho que o executivo você pra se candidatar por exemplo a governador do estado na minha opinião você tem que ser conhecedor profundo daquele estado você não pode ser um mero passei três anos numa cidade acho que conheço não conheço nada na hora que as coisas apertam você precisa ter uma vivência dos problemas do estado você precisa ter cultura daquela sociedade do estado quais são as vocações econômicas do estado o que o estado pode oferecer como é que ele pode crescer eu acho que isso é um trabalho que tem que ser feito a longo prazo é muito difícil o trabalho legislativo não é tão difícil uma vez que você terá os seus objetivos você tem algumas metas que você pode estabelecer e dentro do contexto de congresso nacional você brigar mas quando você olha o panorama do congresso nacional difícil você se apaixonar desanima não é que desanime é que talvez se houvesse a tal da candidatura avulsa eu pudesse ser mais facilmente cooptado bom, vamos torcer pela candidatura avulsa isso não vai acontecer candidatura avulsa e é possível por exemplo é possível ser ministro de um governo isso aí tem que dependendo do se o convite acontecer você vai estudar e verificar quem está te convidando se aquela missão está dentro do seu escopo de conhecimento que é outra coisa também importante você não pode assumir uma missão um ministério por exemplo se você não conhecer profundamente porque claro ninguém sabe tudo essa história de achar que o presidente da república tem que ser um conhecedor profundo de economia de infraestrutura de saúde de educação isso é loucura isso não existe em país nenhum do mundo até para quem gosta de cinema vale a pena ver esse filme novo do Churchill é muito interessante que mostra bem como é que um sujeito vocacionado para um determinado tipo de situação que vem de um desprestígio enorme de outras decisões tomadas anteriormente acaba se tornando um herói que leva o país a reagir a uma situação que era considerada perdida que era a invasão do Alemão da ilha da Inglaterra ele depois perde não aparece isso no filme o filme para antes disso mas quem conhece a história sabe que depois ele perde o cargo de primeiro-ministro com tudo que tinha feito ele foi uma pessoa fundamental para o destino na Inglaterra naquela situação não é em todas as situações então para cada caso o senhor tem candidato já para presidente eu tenho uma ligação grande com o Bolsonaro foi seu cadete foi meu cadete eu tenho ligação com ele durante todo o tempo político dele acho que na situação atual para mim ele é uma boa opção você tem dado algumas e as cobranças essa é outra coisa engraçada a cobrança em cima do Bolsonaro é que ele seja a mistura do Higgin com a Margaret Thatcher com o Obama com o Martin Luther King não é não é não tem esse candidato com esse perfil da perfeição e ninguém cobrou isso de outros que passaram aí qual é a grande qualidade do Bolsonaro para o senhor eu acho que ele é obstinado isso é uma coisa muito importante eu nos contatos que não sou só eu outros que tem participado dessas conversas ele tem demonstrado que ele é capaz de modificar um pouco a sua maneira de agir para se moldar a uma situação nova porque é novo para ele ele foi deputado a vida inteira e muitas vezes brigando sozinho pelas suas ideias não sei o que hoje ele tem que estar num outro contexto onde ele tem que ser mais flexível ele tem que entender que as opiniões tem que ser ouvidas dialogar mais dialogar eu acho que ele tem entendido isso eu não gosto da palavra humildade humildade é uma palavra meio difícil não é uma coisa que eu seja fã dessa palavra mas ele tem a consciência por que ele é um bom nome por que o senhor vota nele porque no quadro político atual eu não vejo ninguém melhor não vejo ninguém melhor que ele mas qual é a grande qualidade dele além dessa eu acho que ele é obstinado eu acho que ele terá um programa de governo todo mundo cobra isso não cobraram de outros mas dele toda hora programa de governo ele vai ter programa de governo ele tem um ano para pensar em programa de governo e tem que verificar qual vai ser a evolução do país até lá mas ele vai ter um programa de governo acredito e mais ele sempre declara que vai buscar uma equipe que não esteja nesse Tomalá Dakar eu acho isso aí uma qualidade excepcional é a vontade dele de romper com o ciclo do Tomalá Dakar esse Tomalá Dakar é um negócio assim sabe para quem não está envolvido no Tomalá Dakar eu vou usar uma palavra até que é um pouco dura mas chega a ser nojento você verificar que os cargos públicos são mobiliados a custa de troca de favores por gente que sabidamente é incompetente o senhor teve que lidar com alguma coisa disso quando o senhor estava comandando lá graças a Deus não isso por exemplo o exército tem outra coisa que o exército é completa não tem nenhuma promoção no exército olha que eu tenho 45 anos de serviço e passei em lugares assim muito próximos além de ter chegado ao topo da carreira eu vivi em lugares muito próximos do topo da carreira e nunca vi uma promoção no exército ter acontecido por pedido político nunca vi eu estava na presidência da república quando o chefe da casa militar recebeu um cartão não vou dizer os nomes por razões óbvias recebeu um cartão pedindo a promoção de um coronel a general e como eu era muito chegado ao chefe do gabinete militar ele me chamou ele me chamou olha o cartão que eu recebi aqui o que eu faço com isso o cartão era endereçado ao presidente da república foi usado o caminho da casa militar porque se tratava de uma promoção de um coronel a general eu falei general o senhor tem nota de lixo embaixo da sua mesa a rádio que joga fora nem leva pro presidente primeiro que isso não vai acontecer o senhor vai encher a cabeça do presidente com uma coisa que não vai acontecer depois que isso aí é o caminho pra arrebentar com as nossas mais puras convicções isso não existe eu só sabe disse pra ele o senhor sabe muito melhor do que eu que isso no nosso meio não existe o senhor rádio que joga fora eu tenho uma curiosidade eu cobri muito ouvi-lo em relação a uma coisa que tem a ver com isso com corrupção com forças armadas e tal eu cobri muito tempo a área e acompanhei desde lá de trás todos esses programas de de compra de aeronaves submarinos helicópteros etc e já naquela época denunciei vários casos de direcionamento da licitação de obra que foi entregue pro Odebrecht etc numa época que ninguém se preocupava com isso até que essas matérias provavelmente foram pra essa mesma lata de lixo né que o senhor mencionou é o senhor mais uma vez aí não foi uma só né durante a nossa entrevista falou justamente dessa resistência que existe dentro das forças armadas à corrupção ou à negociata ou ao tomalada cá como que é possível você ter você você ter os comandantes das forças armadas envolvidos em projetos de ponta como esse e que todos eles envolveram os comandos sem que esses comandantes e os seus né auxiliares não se envolvam nesse tomalada cá não se não sejam cúmplices desse tomalada cá isso é uma curiosidade que eu tenho olha a vida da gente começa numa escola onde não existe escola pra começar né não existe escola por uma razão muito simples se você colar você está sendo desonesto com todos os seus companheiros você vai servir em lugar melhor você durante a sua vida inteira você vai ser mais antigo do que todos os que estiverem classificados atrás de você na sua turma então a cola é absolutamente inaceitável se você colar numa prova pode ser até o seu melhor amigo ele vai dizer pra você pare de colar se você insistir ele vai levantar ou vai sair da sala porque muitas vezes a prova nem tem fiscal a gente faz prova na academia militar num apartamento sem fiscalização e ele vai no tenente vai dizer olha fulano colou porque isso não entra na cabeça então isso aí já cria no futuro oficial a sensação de que os maiores vigias que ele terá ao longo da vida são os seus companheiros que o conhecem profundamente que sabem qual é o padrão de vida dele que sabem quais são as posses dele desde cadete então tem cadete que chega na academia já tem carro tem cadete que chega na academia e pega do soldo de 600 reais que ele recebe ele pega 300 e manda pra casa então se esse camarada que pega 300 reais de um soldo de 600 e manda pra casa se amanhã ele for o fiscal administrativo da unidade e ele aparecer com um Toyota último tipo sem fazer comercial é óbvio que os seus companheiros vão falar pô como é que pode então isso é um freio muito grande além dos valores que são e esses valores eu aprendi isso com uma equipe de psicólogas que trabalhava comigo na escola preparatória da Unicamp e uma vez eu disse que o exército pregava determinados valores e elas disseram pra mim coronel o senhor está enganado quem prega esses valores não é o exército é a família por isso um dos pontos que eu acho que a sociedade brasileira tem que parar pra pensar aonde nós estamos colocando esses valores da família onde é que nós estamos falhando na preservação desses valores então não é porque as escolas militares colocam esses valores na cabeça dos militares não é porque a maioria traz de casa e nós temos a sorte dos os rigores da carreira não sei o que normalmente os que são atraídos para a carreira militar lógico tem milhares milhões de pessoas que não são militares e que tem valores até mais arraigados do que os nossos mas no nosso caso a carreira atrai normalmente o camarada que está propenso a viver uma vida sem grandes luxos não sei o que então quando aparece uma situação estranha rapidamente o sujeito é plotado e eu tenho certeza você cobriu e sabe que a a própria instituição faz questão de cortar na sua carne ela não não acoberta isso não é uma atitude que seja ah não não faz mal deixa por isso mesmo não é dura na repressão isso aí e tem que ser tem que ser não pode aceitar para finalizar só uma uma dúvida eu imagino que com o que o senhor falou aí do Bolsonaro o senhor possa até vir a ser ministro do Bolsonaro mas aí me dá o gancho para lhe perguntar sobre o Ministério da Segurança Pública o senhor acha que é necessário uma nova estrutura para cuidar desse tema inclusive uma estrutura que pode vir a ter a Polícia Federal de baixo do seu guarda-chuva como é que o senhor analisa essa criação que é uma uma das ideias dentro desse pacote lançado pelo tema eu tenho a impressão que nós já temos uma quantidade de ministérios acima do necessário eu acho que nós temos houve uma proliferação de ministérios e isso aí não é só o que o ministério faz é o que o ministério representa de gastos o que o ministério faz ele pode ter as mesmas os mesmos setores vinculados a um outro ministério tem que analisar o seguinte ele esses setores serão muito mais eficazes se eu tiver um ministério exclusivamente para cuidar deles ou apenas vou criar mais uma cabeça com mais um monte de DAS de cargos comissionados não sei o que e não vou alterar em nada o quadro de atuação desses órgãos que estão pendurados nesse novo ministério eu espero que tenha feito essa análise eu não disponho de informações suficientes para julgar essa decisão em termos mais profundos e não essa decisão realmente a polícia federal vai estar melhor as polícias militares vão estar melhor a secretaria de segurança pública vai ser mais bem aqui em lá não sei eu acho que o país está numa situação financeira orçamentária difícil qualquer criação de cargos é pesado eu estou falando em reforma da previdência eu devo evitar criar cargos então me parece que há umas certas incoerências aí mas diante da situação que nós estamos vivendo pode ser até que o ministério da segurança pública traga algum benefício na minha opinião agora não me parece não me pareceu ainda pelo que eu li pelo que eu me informei alguma coisa que possa ser louvada de imediato vamos aguardar um pouquinho os resultados geral muito obrigado pela sua presença aqui por esse bate-papo agradeço aí a audiência sempre conosco e é isso o general Augusto Heleno aqui no Antagonista ele compartilhou a experiência do Haiti suas visões da política suas visões da intervenção sua análise sobre o que precisa acontecer o que precisa ter eu agora tem uma uma coisinha que eu acho que que é importante até para para esse sentido de urgência general que me veio a mente agora que a gente não fez preparação para a entrevista a missão de paz no Haiti durou 13 anos a nossa participação lá a ONU permanece é a ONU hoje tem uma missão jurídica uma coisa lá mas assim você levou 13 anos para entender que não era mais necessária a presença militar para garantir a segurança para garantir as condições mínimas lá de segurança no Haiti é por aí a gente tem que pensar a situação do Rio para uma coisa de uma década ou para algo mais urgente de um ano porque as pessoas elas querem o resultado imediato você declara a intervenção você imagina que até o fim do ano ainda mais uma intervenção que tem data até dezembro deste ano as pessoas imaginam que até dezembro vai estar resolvida a situação da segurança no Rio de Janeiro como é que fica? Difícil que isso aconteça resolvida a situação muito difícil eu acho que essa missão ela tem que ser encarada com dois aspectos ela tem uma urgência na sua primeira fase que é meio colocar a casa em ordem mesmo que seja com alguns processos que não podem se eternizar nem se prolongar no tempo e a partir daí buscar que tenhamos uma situação próxima da normalidade não vai ser totalmente normal mas próxima da normalidade e que eu passe a pensar em como estender isto para todo o Brasil sem medidas de exceção porque porque não é viável que você saia decretando intervenção em dez estados da federação deve ter muitos pedidos é lógico já estão começando a acontecer pedidos de governadores pela intervenção então não é uma situação corriqueira não é uma situação normal e ninguém quer que isso se estenda a toda a federação mas acho que os ensinamentos escolhidos no Rio de Janeiro podem se estender para outros estados que também estão sendo seriamente afetados o Rio de Janeiro é foco é onde está muitas vezes o brilho do turismo é bastante mas acho que dez meses você consegue ter uma situação pelo menos uma primeira etapa eu vou torcer muito para que isso aconteça porque é difícil quando vocês conseguiram resolver a principal situação crítica no Haiti levou quanto tempo o senhor que ficou lá um ano e três meses eu acho que levou pelo menos quatro anos quatro anos para nós termos assim o domínio do fato que está na moda o domínio do fato acho que levou quatro anos que acontecia porque resolvia um problema aparecia outro não sei o que nós fomos aprendendo muito aí o que aconteceu foi que infelizmente quando nós tínhamos o domínio do fato nós fomos surpreendidos pelo fato altamente inesperado não digo que seja inesperado porque aquela área volta e meia vitimada por isso mas o ato altamente indesejado do terremoto o terremoto foi uma regressão enorme eu estive lá aquela época quando me perguntavam eu falei olha cheguei no Haiti era menos um sair do Haiti era dois e hoje quando me perguntavam antes do terremoto o Haiti está no cinco ali pelo menos é um país que está se tornando viável no cenário que a gente espera de um país que pode crescer pode usar um pouco mais as suas vocações econômicas não sei o que e de repente o terremoto jogou para menos dois então praticamente começou tudo de novo eu me lembro parecia antes era um cenário de guerra antes era um cenário de falta de inscrição de terra arrasada não era nem de guerra era guerra depois de um bombardeio do inimigo depois de um bombardeio eu via aquela história do Haiti eu me lembrava da situação da Normandia depois do desembarco você passava no meio das ruínas pegando fogo aquela coisa aquela situação peraí como é que vai não e depois a população andando pela rua sem rumo já era uma população já era uma população o palácio do governo desmoronado sim a catedral o palácio do governo o hotel que servia de sede para vocês isso foi um abalo muito forte nessa progressão que vinha criando na população haitiana aquela esperança agora nós vamos e aí foram mais foi 2008 foi o terremoto quatro anos depois foi exatamente o que eu disse como prazo para dar uma boa regularização a partir daí começou a reconstruir tudo que já tinha sido feito então a gente está diante da seguinte situação quer dizer você tem uma situação de emergência de emergência com a intervenção ela dura até o fim do mandato do atual presidente e o próximo deve manter a mesma a mesma vamos dizer assim a mesma dedicação a solução do problema não pode desmobilizar não se não você não resolve uma situação que pode levar três, quatro anos para realmente chegar a um palestra que eu faço até sobre a Amazônia sobre as vezes sobre o Haiti as vezes sobre segurança pública eu sempre digo olha se vendesse na farmácia um xarope com um rótulo escrito vergonha na cara aí a gente tinha um prazo curto para sair desse negócio se vendesse esse xarope era bem mais fácil é isso aí gente obrigado obrigado de novo obrigado Obrigado.